Já voltei com a gente aqui o Globocop, Guilherme Peixoto. Guilherme, o que aconteceu? Tem informação muito importante nesse início de manhã, o Globocop em Nova Iguaçu. Essa aí é a rua Santa Terezinha, no bairro Rodilanja. Moradores deram um alerta. Uma casa de dois andares desabou a noite. Os vizinhos dizem que pelo menos seis pessoas estavam aí dentro quando tudo veio abaixo. Mas até agora nós não temos informações do Corpo de Bombeiros, de quantas pessoas se machucaram, de quantas foram resgatadas. Mas veja aí, a destruição foi realmente muito grande aqui do alto. A gente percebe que essa casa completamente, olha só, completamente destruída. A gente vê a laje ali cheia de rachaduras. De fato, ficou tudo destruído. Olha só, era uma casa de dois andares. A gente ainda tem um pouco de dificuldade para enxergar porque o dia ainda não clareou. Mas eu repito para você, portanto, essa casa de dois andares desabou no bairro Rondilândia, em Nova Iguaçu. Essas são as primeiras informações, Fachel Edmilson. Obrigado, Guilherme Peixoto. Olha, Edmilson, impressionante. A casa veio abaixo, acabou. Vamos acompanhar para ver a situação aí das vítimas. Enfim, gravíssimo o caso do desabamento de uma casa em Nova Iguaçu. Precisando saber o que aconteceu, saber o resultado das vítimas e também o que aconteceu. Ontem não era um dia de chuva, era um dia comum, normal, para saber o que aconteceu aí nesse grave acidente. Tchau, tchau.